Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vamos repetir? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora descendo para o versículo 21, eu leio Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Descendo um pouquinho mais, versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Senhor Deus, abençoe e unja a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Pode se assentar. Hoje eu estou aqui, trouxe, vim com meu filho e a minha filha, estão por aí. Um já vi lá em cima. E para nós vamos estar alguns dias com vocês em companheirismo. E essa noite eu vou apenas conversar com vocês. Deus dirige, a gente se dispõe e Deus conduz as coisas. Sobre amor e obediência. Seria esse o tema. Amor e obediência. Quando nós olhamos nesses três versículos que nós lemos, dentro de um mesmo capítulo, todos os três versículos da palavra de Deus, faladas pela palavra Jesus Cristo, o homem, o profeta, dos profetas, ele relaciona amor e obediência. Ele conecta as duas coisas. Amor e obediência. Obediência e amor. E o versículo principal do tema seria o versículo 15, aonde nós vemos Jesus dizer assim, Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas existe uma curiosidade que, entre a nossa língua ocidental e a língua falada por Jesus Cristo, o hebraico, o aramaico antigo, eu e você escrevemos assim, O aramaico, o hebraico, ele é escrito ao contrário. Ele é falado ao contrário. Então, na nossa compreensão ocidental, foi a melhor forma que o tradutor encontrou para colocar aquilo que Jesus falou. Na origem. Mas você coloca, altera um pouquinho o contexto da semântica das palavras. Coloca como se fosse na língua original de Jesus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Fica imperativo em português, em inglês, em tantas línguas. Se você quiser me mostrar que você me ame, me obedeça. Fica imperativo. Mas, ao contrário, fica assim. Guarde os meus mandamentos, se você me amar. Em outras palavras, não adianta obedecer a Deus. Não adianta seguir a Deus. Não adianta nada, se não houver amor por Ele. Por quê? Imagina eu e você, vivendo 20, 30, 40, 50 anos de uma vida cristã impecável. Vamos dizer que alguém conseguisse viver. Impecável. Aí você termina a tua jornada, coloca a tua vida impecável numa maleta, chega na porta do céu e fala assim, Senhor, eu vim trocar 50 anos de obediência pela vida eterna. Paga? Não paga. Ou seja, se não houver amor por Ele, a minha e a tua obediência não tem valor nenhum. Por quê? Qual é a base de relacionamento, qual é a base de relacionamento, entre Deus e nós? Qual é a base? O amor. De nós para Deus é a fé. De Deus para nós é o amor. E por que que a nossa base de relacionamento, de nós para Deus, primeiro é a fé? Porque nós nascemos em amnésia espiritual. Então, para que nós possamos chegar ao conhecimento do amor dEle, Ele primeiro teve que entrar em mim e em você, e despertar uma semente de fé. Para que então você pudesse expressar o amor por Ele. E eu lembro, quando eu ainda, eu era bem mais jovem, entre o ano de 1999 e de 2004, eu passei por cinco anos traduzindo o irmão Pierre Grimm pelo Brasil, quando ele vinha, ele veio por cinco anos direto ao Brasil, todos os anos. Então, eu viajava com ele. E eu lembro de uma vez que ele disse assim, eu e você, não podemos fazer nada para fazer com que Deus nos ame mais. Aí, para um pouco e pensa. Hoje você serve a Deus, você está livre do vício, das drogas, você está livre de uma vida suja, pervertida, você está livre de tudo aquilo. E muitas vezes, nós olhamos o ato da santificação, feito pelo santificador, como se esse ato de santificação, de você ter se libertado, é o que faz Ele te amar. Não é. Por quê? Porque Ele te ama hoje do jeito que Ele te amou, com a mesma intensidade, com o mesmo empenho, com o mesmo sentimento, com a mesma vibração, de quando você e eu não éramos limpos. De quando nós éramos sujos e errados. E o irmão Grimm vem e diz, não tem jeito de fazer Deus amar você mais do que Ele já ama. E Ele não começou a amar eu e você, hoje, ou há dez anos atrás. Ele nos amou antes do pecado existir. Ele nos amou antes dessas situações. Por quê? Que Ele nos amou. Qual que é a relação que existe, a base da relação que existe entre você mãe, entre você pai, e o teu filho. E a tua filha é uma relação de amor. É amor puro. E você criou, gerou, no nosso caso, aqueles filhos. Deus nos criou, nos gerou. Para quê? Para que nós vivêssemos uma vida de obediência, como se Ele fosse um carrasco e nós os oprimidos. se você tirar o amor da obediência à palavra, você deixa Deus numa cadeira de tirano e você numa cadeira de escravo. Agora, um filho, uma filha, serve ao seu pai ou à sua mãe ou não? Serve. mas quanto que você paga pelo copo de água que o teu filho te traz? Quanto? Aí você levanta pela manhã e a filha foi lá e preparou o café da manhã. Ou, quanto que o filho recebe para te amar? Nada. Ele não recebe nada? E em outro lado ele recebe tudo. Por quê? O que você não daria ou o que você não faria pelo teu filho? Da mesma maneira é Deus. Ele não te paga um salário para você servir Ele. A vida eterna não é salário. A vida eterna é uma recompensa mas quando nós nos dizemos que estamos na mensagem que nós dizemos que seguimos um profeta eu creio de todo o coração que aquele nível de vida que o profeta viveu é o que nós devemos buscar viver. Aquele nível de fé e vida que o profeta manifestou aquilo dali foi um homem sendo levantado para levantar um povo para que fosse um exemplo para esse povo. E aonde que nós chegamos ao ponto de ver o profeta dizer olha só ele diz assim eu amo tanto a Deus mas tanto a Deus que mesmo que ele me enviasse para o fundo do inferno de lá eu gritaria Jesus eu te amo aí no áudio o profeta está pregando ele para sabe quando você assusta com aquilo que você acabou de dizer ele para no áudio assim e segura e fala assim isso é profundo porque isso é para nós isso é para a mensagem isso não é para as denominações assim como ele não te ama hoje porque você obedece ele já começou a te amar antes de você ser obediente você ama ele não é só pela recompensa você não ama ele com o olho na herança você ama ele porque é ele e ele é o teu pai você é um pedaço dele e ele é um pedaço seu e você se identifica com ele e parece que há uma conexão que transcende ultrapassa o físico ultrapassa o intelecto é algo que é uma conexão que o teu vizinho não consegue ter ou entender em você mas aquilo ele existe e aquele sentimento dele para te flui em você e o profeta diz que o nosso amor que sentimos é o reflexo do amor que recebemos aí o irmão Grinho ele vem e diz assim você não consegue fazer Deus te amar mais mas você consegue amá-lo você consegue amar mais do que você está amando você consegue eu estou vendo eu trouxe a minha filha aí e olha só esses tempos atrás o que aconteceu ali eu estava meditando para pregar sobre uma mensagem sobre o amor incondicional aí eu virei assim para ela e ela estava brincando com umas bonecas no chão e eu falei assim Naila você ama o papai daí ela olhou assim sim então vem aqui eu estava sentado à mesa e eu disse assim e me mostra o teu amor aí ela largou as bonecas levantou chegou perto de mim me abraçou me beijou o rosto o pescoço e me apertou e disse assim pronto aí eu parei e falei assim mas eu quero ver o teu amor eu não vi o teu amor eu quero ver cadê o amor ela mas pai o senhor não viu o que eu fiz fala assim não me mostra o teu amor aí ela me abraçou de novo e me beijou daí ela me babou a cara porque ela queria me mostrar que ela me amava porque que Jesus relaciona o amor com a obediência porque se você falar assim eu amo mas a tua atitude não acompanhar aquilo tem algum cabo solto no meio do caminho alguma coisa está desconectado você está falando mas aquilo não está surtindo não está tendo atitude porque quando eu perguntei para ela me mostra o teu amor ela não conseguia pegar o amor e me mostrar ele está aqui ela conseguia expressar em atitudes em palavras ela conseguia fazer isso e eu e você conseguimos fazer a mesma coisa nós amamos a Deus aí o profeta fala assim se você ama a Deus você ama o seu povo porque quando você ama o povo de Deus você está amando ele e isso é ou não é verdade você tem ali o teu filho a tua filha aí vem uma pessoa e faz algo pelo teu filho algo pela tua filha não fez para você nem olhou para você fez por ele fez por ela como que o teu coração se sente para com aquela pessoa agradecido fez para o meu filho fez para a minha filha é por isso que existe um galardão até para o justo que fez algo para um dos pequenininhos dele ele te ama tanto 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 que se alguém de fora fizer algo de bom para você ele salva o amor dele por você é tão grande que ele dá vida eterna para quem não tem vida eterna por causa de você porque aqueles predestinados para a vida eterna no livro da vida do cordeiro já estão com vida eterna mas muitos diante do trono vão receber vida eterna pelas obras que fizeram que obras obras de amor e o que alcançou eles o amor aí o irmão Brana ele chega e diz assim cuide para que você não enfureça um ímpio não deixe o ímpio brabo contigo não irrite ele não enfureça porque irmão Brana porque se ele se enfurecer contra você e pecar contra você Deus pode cortar ele da possibilidade de um dia ele ser salvo porque esse Deus te ama você não acha que uma palavra falada contra ti não toca nele não machuca porque machucaria você algo contra o teu filho multiplica isso infinitamente o que o que ele sente quando um filho dele é tocado é atingido aí o profeta ele vem e diz não enfureça a ele aí está a importância de muitas vezes nós tendo direito tendo razão mesmo diante do ímpio do incrédulo nós calar a boca ser humilde e amar a alma dele porque se ele pecar naquele momento ele pode nunca mais ter a sua alma o copo de água não tem mais valor esse é o amor de Deus que vem e invade dessa maneira agora a obediência a Deus como que ele espera a obediência eu te obedeço porque eu te amo eu não te obedeço por causa da vida eterna eu não te obedeço por causa que o senhor é curador eu não te obedeço por causa que eu quero esse ou aquele bem ou isso ou aquilo nós irmãos fomos chamados para viver um pouco acima disso nesse nível as denominações vivem nesse nível o mundo religioso aí fora vive eles esperam isso para que que eles entram numa igreja para não sofrer mais qual é a propaganda aceite a Jesus e não sofra mais porque que muitos estão firmes em uma determinada igreja porque lá eles foram curados conhece alguém assim aí eu fui curado na minha igreja eu fui curado ali então eu estou ali há 20 anos nós fomos chamados para nós viver uma vida de obediência porque nós amamos Jesus nós amamos ele agora encontramos no nosso viver muitas atitudes que não fecha com amor encontramos muitas 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 atitudes que não bate com aquilo que nós falamos aí você mergulha dentro de você o que que está dentro do teu coração é um amor verdadeiro para com Deus ou ou o teu amor está doente ou o teu amor está fraco ou o teu amor está meio ressequido a raiz dele não está recebendo água devida você mergulha dentro de você fala assim senhor eu vejo o meu amor aqui por ti intacto mas as minhas atitudes elas estão ferindo o que eu sinto por ti não é só o que ele sente por nós mas a tua atitude fere até mesmo o que você sente por ele quando o amor está intacto aí você fala assim senhor coloca um pouquinho da tua força no meu coração e faz com que esse meu amor se manifeste a ti em obediência em uma atitude de um cristão e aí então Deus quando você dá a liberdade para ele porque ele não viola ou invade o teu coração você dá a liberdade daí ele fala assim ele vai lá e coloca aquela chavezinha de fenda lá no teu coração e aumenta o nível do teu amor o dele não tem como aumentar mas o teu tem fala assim senhor limpa o meu espelho para que ele reflita melhor a tua luz me ajuda a expressar essa obediência por amor eu não quero trocar minha obediência por vida eterna eu quero te obedecer porque eu te amo muitas vezes nós chegamos diante de Deus em nossas orações como se Deus fosse o atendente de uma loja como se ele fosse o garçom de uma lanchonete ou de um restaurante aí nós chegamos e colocamos senhor muito obrigado pelo esse dia o senhor me guardou olha só coisas que ele fez o senhor me guardou é bom não é é ótimo o senhor me guardou o senhor me deu o aumento o senhor eu consegui pagar as prestações de tudo liquidei a prestação do carro eu fiz isso eu fiz isso foi o senhor que fez foi o senhor que fez é ótimo ser agradecido mas vai um pouquinho além disso um pouquinho além disso para a tua oração pensa em tudo que ele fez fala assim mas sabe se o senhor não tivesse feito nada disso eu ainda continuaria te amando é essa parte que conquista ele porque ele te ama a ponto de fazer faz e faz e faz e você ama ele só porque ele é teu garçom ou só porque ele te atende não às vezes eu lembro da minha menina chegar para mim e falar assim o senhor é o melhor pai do mundo eu fico pensando mas eu não sou eu não sou eu não sou eu não sou o melhor pai do mundo mas ela olha para mim e diz o senhor é o melhor pai do mundo mas Deus ele é o melhor pai do mundo mas parece que muitas vezes ele só é o melhor pai do mundo quando ele faz ele é o melhor pai do mundo porque ele te amou antes de você pecar te amou você pecando e te arrancou do pecado e vai continuar te amando aí o profeta ele diz assim quando você sentir que as tuas atitudes não estão sendo coerentes com o que você professa saia da tela do visor entra lá dentro da máquina no coração lá dentro fala assim senhor tem alguma coisa errada aqui dentro sabe quando o celular está com um problema na tela mas o problema aparece na tela é lá dentro o problema não adianta o pai ou a mãe ou o pastor ou o irmão ou o diácono bater na tela não adianta só vai quebrar coloca na mão do técnico pede pra ele abre esse coração e conserta tem alguma coisa errada com esse amor por ti e o profeta ele diz que a sala da assistência técnica do coração é o calvário ele fala assim quando você sentir que o teu amor por Deus está fraquejando o teu amor por ele não está mais brilhando parece que está sendo sufocado para tudo para vai no calvário vai devagarzinho no calvário bem devagarzinho e quando você estiver chegando no calvário como eu disse para o meu filho entra no corpo de um daqueles soldados romanos você chicoteou ele você arrebentou ele você está com um pedaço da roupa dele na sua mão e ele está na cruz visita esse calvário aonde ele olha para você e diz pai perdoa ele não sabe o que faz quando você vê o que ele fez por ti e quando você recebe a revelação do que ele fez ao doar tudo o que ele é você não consegue mais economizar você para ele você fala assim senhor eu visitei o calvário e ali o senhor se doou completamente eu me doo completamente não fica mais pesado não fica mais um fardo porque que uma mãe carrega um filho um bebê doente por cinco dez quinze vinte quilômetros indo em direção ao hospital o braço ela não sente mais o braço porque ultrapassou o limite da dor do cansaço nas costas mas vira para aquela mãe e fala assim joga esse menino no lixo coloca ele na beirada da estrada para que morra olha como você está cansada com esse fardo para ela aquele bebê não é fardo e muitas vezes nós tomamos essa palavra sem amor se torna um fardo na nossa vida é porque nós não estamos amando o autor da palavra da maneira nem um pedacinho do tanto que ele nos ama aí o irmão Brana você quer ver olha ele compara o amor de Deus com uma história na casa dele que aconteceu entre a Rebeca e a Sara ele chegou tarde de viagem e elas já tinham ido dormir mas elas ouviram o papai entrando e elas vieram nos seus pijaminhas e elas viram ele no quarto e veio a Rebeca maior e veio a Sara pequenininha e a Rebeca foi correndo de encontro ao pai dela e abraçou o pai dela agarrou ele e pulou no colo dele e a Rebeca maldosinha virou para a irmãzinha pequena dela que estava lá na porta e disse assim eu peguei o papai todinho para mim não sobrou mais nada dele para você aí o irmão Brana disse que a Sara começou a chorar aí o irmão Brana puxou uma perna para o lado e falou assim vem aqui querida e ela era pequena ele puxou ela colocou ela na perna e equilibrou ela abraçado nela aí a pequenininha virou para a maior e disse você pode ter agarrado o papai todinho mas o papai me agarrou todinho e o irmão Brana ele vira e diz assim é essa a diferença com as denominações eles pegam de Deus o que lhes convém mas e nós ele te pega ele te agarra ele te põe assentada neles te segura e te equilibra é um amor tão grande irmãos é um amor tão grande o amor de Deus o irmão Brana diz que ele queria ver o amor divino entre os irmãos acima de qualquer dom por que profeta porque com o amor divino reinando entre os irmãos não iria precisar de dom de cura porque o amor divino contém cura não iria precisar de libertação porque o amor divino contém ele contém todos os outros dons e é o dom mais excelente é um caminhar acima de profecias de qualquer coisa por que que ele preferia o amor porque se tivesse o amor todos os outros estariam em ordem agora irmãos nós olhamos para esse Deus você olha para esse Deus ele muitas vezes nós confundimos o amor de uma maneira que que na concepção humana nós pensamos diferente do que Deus pensa olha só imagina que eu estivesse conversando com o irmão Alessandro em um determinado local e o meu filho tivesse ou vão colocar o seguinte a minha filha estivesse brincando com a Micaela numa pracinha aí de repente vem uma pessoa para mim para ele e fala e fala assim vocês dois são os pais daquelas duas meninas que estavam brincando ali na pracinha sim nós somos olha aconteceu um acidente muito terrível um carro entrou desgovernado e atingiu as meninas nós iríamos nos assustar e o portador da notícia ainda diria e é o seguinte uma delas só tem uns arranhões mas a outra faleceu eu amo ele e ele me ama mas dentro do nosso amor humano mesmo que ele me amasse ele iria preferir que fosse a dele que ficasse viva e a minha que tivesse falecido e eu iria preferir que fosse a minha que tivesse ficado viva e a dele que tivesse falecido o amor divino vai além porque ele matou o filho dele para você ficar vivo foi muito acima muito além esse amor divino com essa mente aqui eu e você não vamos entender nós não vamos conseguir nos consertar a nós mesmos nós não nos consertamos a única coisa que o ser humano pode fazer é abrir o coração e falar assim senhor jesus conserta o meu amor e a minha obediência estará pura conserta o meu amor e o meu servir será espontâneo não será um fardo será leve não será vergonhoso usar uma roupa decente será um orgulho você saber que não é desse reino você tem orgulho de saber que você não pertence ao reino do michel temer da tilma de seja quem for que vai ganhar você sabe você sabe que o teu reino o teu rei não precisa de voto ele já estava sentado no trono eu não quero participar desse mundo esse mundo não pode conter o nosso alvo se esse mundo contiver o nosso objetivo terreno nós estamos vivendo errados nós estamos vivendo de uma maneira errada nós estamos indo para um lugar errado levanta Jesus o nosso olhar de fé eleva Senhor o nosso amor por ti agora qual é o canal mais íntimo que ele deixou que ele deixou aqui para nós qual é o canal de comunicação de comunhão mais íntimo com ele nós temos a palavra nós temos os hinos nós temos meditação mas o único canal que o profeta diz que nunca é demais é a oração naquele canal você tem acesso com ele individual exclusivo 24 horas por dia mas eu e você usamos o nosso telefone muito mais do que aquele canal aí eu e você temos a coragem de dizer que nós amamos ele mais do que amamos outras coisas existe necessidade e ele entende mas e no final do dia ele fica esperando que o teu amor te leve a falar assim Senhor obrigado eu queria te dizer que eu te amo você pode encher o céu de pedido e pedido e pedido mas quando você vira pra ele e diz assim eu te amo aquilo é diferente você não está pedindo você está dando ele não pode exigir o teu amor ele espera o teu amor ele espera o teu amor mas nós ficamos ocupados conosco mesmo nós ficamos ocupados com as coisas da vida e nós esquecemos é quem é o mais importante o mais importante aquele que é tudo em tudo ele trabalha 24 horas 7 dias por semana 365 dias e 6 horas até o último segundo do ano por tua causa e nós no nosso dia às vezes nós esprememos 5 minutos de oração às vezes nós esprememos 10 minutos e é um peso falar com ele por que que é um peso porque não atrai mais não está atraindo por isso que você não está conseguindo orar então se você não está conseguindo ter isso não adianta fazer oração bonita pelo pastor pelo líder de cântico pela igreja ajoelha e fala assim misericórdia senhor primeiro você tem que colocar aquilo vivo em você para que aquilo funcione na tua oração por outros aí você se coloca na tua posição de pai de mãe se você levantasse pela manhã a tua filha levanta e vai para o trabalho para a escola te diz um oi seco come sem agradecer bate a porta e vai fazer o que ela tem que fazer volta ao meio dia o almoço está pronto ela te gostei do almoço mãe bate a porta vai para o trabalho vai para fazer alguma coisa passa o dia chega a noite ela entra para o quarto ele coloca um fone de ouvido e vai ficar lá no seu mundo você e eu geramos filhos para eles viverem uma vida isolada de nós conhece algum pai alguma mãe que queira que os filhos casem e vão para bem longe deles Deus ele tem esse sentimento muito muito maior do que você ele te quer pertinho ele quer eu e você grudados nele e se eu e você humanos naturais sentimos essa dor e Deus Deus é humilde sabe por que que ele é humilde porque quantas vezes eu e você desprezamos ele e ele ainda espera não amanhã cedo o Neville vai ele vai me dar mais atenção amanhã cedo ele vai eu vou fazer essa coisa boa para ele ele vai ver que fui eu que fiz e ele vai me agradecer aí eu vou mostrar para ele a minha presença e ele vai gostar de estar na minha presença mas aí passa o outro dia e nós somos coração de pedra da mesma maneira e ainda viemos na igreja e dizemos eu amo Jesus oh irmãos o amor o amor por Deus vai muito mais além do que isso vir na igreja é um gesto quando o profeta disse que a evidência de você ter o Espírito Santo uma delas era não aguentar as portas se abrir é porque você passou acordou o teu dia pensando nele você trabalhou pensando nele você almoçou pensando nele e você vai ter culto daqui a pouco não vai ter patrão não vai ter família eu vou estar sentado no banco só ouvindo ele falar cantando pra ele aí vai chegando a hora você abre logo essa porta irmão por quê? porque aquele amor dentro de você está borbulhando porque que nós não temos mais isso muitas vezes não tivemos ou não temos é porque o meu amor o teu talvez ele esteja meio doente meio fraquinho agora Deus ele pode consertar ele quer consertar ele deseja consertar nós não temos mais muito tempo aqui embaixo daqui uns dias vai ter um grupo que vai subir e esse grupo vai embora e eu lembro um dia meu pai pregando ali em Chapecó talvez até eu já tenha dito isso ele começou a chorar e ele disse assim vocês não se enganem não se enganem aquela igreja grande se daqui sair 50 no arrebatamento eu vou me considerar um pastor feliz de ter conseguido ajudar ajudar 50 não vai uma multidão lá em cima porque vai só um pinguinho olha entre nós mesmos quais que são aqueles fanáticos por Jesus aí ele falou algo que me atingiu ele disse assim um dia você vai estar sentado do lado de alguém e aquela pessoa vai estar assim ó senhor eu te amo ó senhor eu te amo tu és maravilhoso e vai estar chorando e adorando a Deus perdida naquele espírito de adoração e você vai estar sentando ao lado e dizendo assim pra que tudo isso? nós cremos na mensagem? eu aceitei o profeta olha esse irmão faz só fiasco esse irmão fazendo fiasco aí o meu pai falou assim saiba que naquele momento ele está indo e você está ficando senhor eu não quero ficar conserta o meu amor por ti pra que a minha obediência seja pura a minha obediência seja espontânea sabe qual é a maior alegria que existe para uma alma criada e gerada por ele não é aqui embaixo comprando um carro uma casa ganhando muito dinheiro não é aqui embaixo vai ser naquele dia onde cada um dos seus filhos vai ter a oportunidade de olhar nos olhos dele quando a tua alma olhar nos olhos dele ele fez você aí ela sacia aí ela descansa fecha os seus olhos inclina a sua cabeça oh senhor deus nosso pai nós não conseguimos fazer nada 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 nós te amamos mas nós fracassamos sempre nós erramos sempre como diz o profeta arranca as sujeiras que está sufocando a fonte do teu amor do nosso coração quando nós começamos a te servir não era assim como está sendo eu tenho te obedecido mas tem sido um fardo tantas vezes conserta minha obediência consertando meu amor por ti senhor leva-nos aquela experiência a visita ao calvário faça-nos ouvir aquele perdão concedido pelo cordeiro que tirou o pecado do mundo senhor deus nós te amamos ajuda-nos a expressar esse amor como uma criança ajuda-nos a expressar através de uma obediência cega a tua palavra ajuda-nos a não ter vergonha de ti ajuda-nos a ter orgulho de ti ajuda-nos a termos orgulho de ser um crente um cristão algo verdadeiro não um fogo pintado na parede oh senhor deus que o teu espírito santo possa vir em nossa direção e tocar os nossos corações abra os nossos corações eles eles estão a tua mercê a tua disposição o senhor sabe os desejos que precisam ser arrancados o senhor sabe os espíritos que eu ainda cultivo que eu ainda guardo para mim mesmo tira eles dali senhor aquilo que não te agrada em nossa vida purifica porque nós queremos te obedecer mas queremos que a nossa obediência ela venha pelo amor se você tem sentido que o espírito santo tem falado contigo e você deseja vir ao altar consertar com ele não é consertar erros e pecados não é só dizer para ele que você ama ele que ele é o melhor pai do mundo pedir perdão por não ter dito isso para ele todos os dias várias vezes se você deseja faz o que o teu coração dizer para você fazer talvez o teu coração vai falar assim grite por misericórdia não tranque a tua boca grite por misericórdia se você vê que o teu coração precisa e ele precisa de mais desse amor escancar a porta do teu coração abra e peça para ele inundar você de amor peça para o Espírito Santo batizar você com amor peça para ele purificar tua obediência por amor a ele Senhor Deus ouça nos pai nós não temos ninguém além de ti nós não temos outra fonte nós não temos outro objetivo ouça os nossos corações ó pai conserta o nosso amor e a nossa obediência será perfeita conserta pai do lado de dentro e nós estaremos puros e impecáveis e perfeitos diante de ti em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço continue orando irmãos nós viemos a igreja tantas vezes nós oramos e lemos e ouvimos para ter aquele momento da presença dele aí quando a presença dele vem muitas vezes nós queremos sair embora não aproveita a presença dele desfruta da presença dele ele é o teu rei ele é o teu pai desfruta abraça ele tem gente que precisa que ele coloque no colo e fale para você que ele te ama peça isso para ele ele não é um Deus surdo não é um Deus mudo ele tem braço ele tem mão aleluia fale com o senhor expresse o seu amor demonstre o seu amor por ele aleluia aleluia senhor oh amado deus obrigado senhor por sua palavra pai obrigado senhor por esta grande verdade que ouvimos ajuda nos oh senhor que cada dia possamos amá-lo mais dedicar mais nossa vida ao senhor ter prazer de estar ao seu lado com o senhor caminhar contigo estar em teu serviço pai em nome do senhor jesus nome do senhor jesus aleluia aleluia senhor não tenha pressa fale com ele medite no amor dele quão grande é o seu amor grande infinito amor aleluia que nos ama que nos amou quando estávamos no pecado oh aleluia 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 senhor aleluia 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 meu senhor aleluia 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 Amém. 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 Aleluia, Senhor. Amém. Amém. Oh, aleluia. Amém, Senhor da glória. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por ter nos amado e ter se revelado a nós, Pai. Ter nos buscado ali no monturo do lixo e nos trazido para o Senhor. Nos perdoado, nos redimido pelo teu sangue, Pai. Obrigado, Salvador amado. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu amo porque Ele primeiro me amou. Comprou-me a salvação. Eu amo, eu amo. Porque Ele primeiro me amou. Quem comprou minha salvação? No madeiro, no carvalho. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou. Ele comprou minha salvação. Ele comprou minha salvação. No madeiro, no carvalho. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo.